Boa noite meus seguidores, olha onde eu estou, aqui diretamente na Guaxuma, Thiago Morista, na casa do meu amigo Carlos Lima, o cantor apaixonado, é isso aí, estou com a família aqui, a filha, o filho aqui, estamos juntos e misturados, vamos fazer aqui uma pergunta aleatória para ver se ele responde aqui, todas elas e acerta, vamos lá, o que o martelo foi fazer à igreja? Foi ser carpinteiro, agora está difícil, o martelo foi atrás de um prego, o martelo foi pregar, vamos lá, outra. O que o açaí disse para os filhos? Que era gostoso. Não, açaí fecha a porta. O pai está desinformado mesmo. Vamos lá, qual operadora que concorda sempre? Ah pai, não vai responder, não sei não. Qual é a operadora, a operadora de celular que concorda sempre? Concorda sempre. Está fácil, está fácil. Claro, está claro. Sim. É, sim. Acertou. Vamos lá, a outra. O que o pequeno Lisboa, grande no Brasil? Nem essa, nem eu sei. Essa aí também não sei. Vamos lá. Vamos lá, vou lendo aqui, porque para não pegar nem ele nem eu. Por que o petróleo foi o psicólogo? O petróleo foi o psicólogo. Por que foi o único que foi o carro andar? Não, por ele estar no fundo do poço. É, brincadeira, brincadeira, né? Tem que ser assim. Espero que essa aí não seja uma pesada. Deixa eu ver logo a resposta, né? O que é o que é? Quanto mais molha, mais molhado fica. Mais molho, mais molhado fica aí. Alguém pode dar uma dica aí? É o que, pai? Papel. A toalha de panho, né? A toalha de panho, a gente se chupa. É, mais molho, mais molhado fica. Mais molhado fica. A toalha de panho. Tem uma refação ali. Vamos lá. Olha o que dá pra, assim, pode atravessar pra ali. O que é? A sobra. Furadeira. Furadeira. Porta. Porta. Rapaz, acertou, né? É, porta. Acertou. Vamos atravessar de um lado pra outro. É, acertou. É a porta. Vamos lá. 15. Como uma mulher consegue ficar o último dia sem dormir? Com insônia. Problema de insônia. Fica sem dormir, insônia? Dormindo durante a noite. Ela passa o dia todo acordada. Ela dorme à noite. Pode ser. Não trabalha de vigia. É, é. Eu passo o dia sem dormir, né? Com o casal mulher diarista, né? É. Tem que trabalhar o dia todo. Trabalhar no doorno, né? Trabalhar no doorno. Pô, essa aí você vai saber, essa aí. Quantos animais Moisés levou na arca? Rapaz. E olha o que eu gosto de ele abrir, velho. Tô respondendo. Respondendo, rapaz. Dois casais. Não, não é quantos a todos, né? Eu sei que foi um casal de cada um. Eita. Trezentas espécies aqui. Pô, é o que tá dizendo. Quantos lados tem um círculo? Rapaz, é porque... Quanto lado tem um círculo? É porque não tem ideia. Quantos animais tinha naquela arca ver. Mas na Bíblia tem a identificação certinha dos animais. Tem um casal de cada. Tem um casal de cada. Mas não tem a quantidade certa. Eu sei que é cerca de seiscentos animais. De seiscentos animais. É. Mas deixa passar, né? Vamos lá, vamos lá. O que o químico disse ao encontrar dois autônomo de hélio? Autônomo. Faz um negócio de autônomo. Não sei nem o que seria autônomo isso aí. Então pula essa, né? Vamos lá. Olha, vamos lá a outra. Que horas são quando um elefante senta sobre a cerca? Que horas são quando ele senta diante da cerca? Não parece possível, não. Hora de trocar a cerca. Nada a ver, né? Nada a ver. Por isso que o cara não acerta as perguntas. Não tem nada a ver, não. O cara pensa tão sério, mas pergunta sempre. Vamos lá. O que é o que é, o que é, que tem quatro pernas de dia e seis pernas à noite? Ela acertou, ela acertou. Eu fazia essas perguntas com as primas. Acertou. Qual mês tem vinte e oito dias? Dois dias de maio, né? É? Fevereiro. Fevereiro, é. Tem que auxiliar. Tem que dar umas perguntas fora do dia. Tudo bem, responde direto. E agora fica fazendo pergunta o dia todo. O que uma impressora disse para a outra? Uma impressora disse para a outra. Chamou de invejosa. Não. Essa folha, essa folha é sua? Não tem sentido, não tem sentido. Vamos lá, gente. Terminando a pergunta aqui com o Carlos Lima, né? Mas eu vou perguntar aqui um pouquinho, saber um pouquinho da história dele aqui, né? Sobre a carreira dele, a música dele, né? Ele lançou agora, né? Então, vamos lá, né? Como você iniciou sua carreira? Rapaz, é uma história um pouco longa, né? Um pouco complicada. Eu nunca tive apoio, né? Da minha família nenhum. Em sentido nenhum. Nunca tive apoio nenhum. Durante os 15 anos de idade que eu faço música, mas cantava na rua, né? E a família não dava apoio. Eu nunca estava desistindo. Até que, um certo dia, eu conheci um amigo, né? E ele começou a acreditar em mim, a acreditar no meu dono, no meu talento, né? E começou a investir em mim. Mas é aquela coisa, né? O pouco que ele tinha investido. E a gente começou a gravar e tudo. E estamos aí, na graça de Deus, esperando o resultado, né? Para que apareça aí um patrocínio, né? Para divulgar nossas músicas aí. Mas o que eu tenho a dizer é que ninguém pode desistir do seu sonho. Seja ele com a folha, pequeno ou grande. A gente tem que botar Deus acima de tudo. Se a gente não conseguir aqui, porque Deus não permitiu. Tudo é na permissão dele. Tudo não tem. E assim, a gente vai vivendo, né? É suado. Cada música que eu gravo, não tem ajuda de ninguém. É só ele, meu parceiro. É a gente que trabalha durante o dia. Pega um dinheirinho extra, nós vamos lá, manda fazer o arranjo. E bota aí na mídia para ver o que dá, né? E assim, dá para tocar no barco. A respeito de família, qual é a maior dificuldade hoje na sua vida? A maior dificuldade entre família, eu acabei de falar, né? O que você passa, dificuldade assim, já passou muita dificuldade na vida? Cara, eu vou te responder com a maior sinceridade do mundo, né? Eu sempre fui um cara muito sofredor. Eu saí da casa dos meus pais com 14 anos de idade e comecei a catar ferro velho pela rua, um carro de mão de geladeira. Peguei um cachote de geladeira, botei dois pneus, tem dois caibos do lado. E aí eu catava pela rua, puxando o carro. Aí eu vendia, catar de manhã para vender à tarde. E aí fui começando a ter uns problemas em casa, né? Com a família. Aí eu abandonei a casa com 14 anos. Eu comecei a tocar a minha própria vida com 14 anos. Mas, assim, foi sofrido, mas me tornou um homem hoje. Eu agradeço a Deus pelo pouco que eu tenho hoje. Pela família que eu conquistei, que Deus me deu. Está abençoada. Amo demais a minha família. Então, todo o meu sofrimento que eu tive lá atrás, as minhas dificuldades, né? As minhas batalhas. Hoje, eu não sou um cara rico, mas eu sou rico pela saúde do meu filho, pela saúde da minha esposa, pelo amor que eles têm a mim. Então, eu sou rico nessa parte. Mas, em termos, assim, financeiramente, só a graça de Deus mesmo. Porque é dificuldade para todo lado, né? Tudo que você inventa, tudo que você produz, tudo que você investe, tudo é sofrimento, né? E tudo é batalha. E eu estou aí passando por essa dificuldade da vida aí. Uma hora a gente está felia no trabalho, outra hora a gente está sem emprego. Mas Deus sustenta a gente. Deus está sempre sustentando. Vamos lá. Qual foi a música mais que você teve dificuldade em gravar? Cara, até hoje, das músicas todinhas, eu, assim, da dificuldade mesmo para gravar, eu creio, assim, que eu não tive dificuldade nenhuma, né? Para gravar. Porque eu pego fácil o tom da letra, as músicas. Só que a dificuldade que eu tive para gravar é o quê? É que, às vezes, a gente está, assim, está numa fase da mente que não está boa. A gente está com um problema em casa. Às vezes, está faltando algumas coisas. Está devendo o povo. Então, quando a gente vai para o estudo, a voz não sai de acordo com o que a gente foi planejando. Então, se torna assim. O problema não é a música, mas o problema psicológico que a gente nos afeta e a gente não consegue fazer as coisas corretamente como uma música precisava e pede, né? Mas dificuldade não, cara. Eu canto de tudo. Forró, vaquejada, reggae, prega. Tudo que aparecer, eu canto e não tem, não. A dificuldade, não. A dificuldade é só o que eu estou precisando. É de oportunidade para mostrar o meu trabalho. Eu vi que você lançou uma música nova, né? Agora? Qual é o nome dela? Aquela música nova ali, eu lancei agora há pouco, mas o meu parceiro ali, Gil Amido, né? Ele é Gil. É um... Não um amigo, é um irmão, que eu amo de coração mesmo. E sempre vou amar. E eu espero que a gente se dê bem até o último dia da nossa vida. Aquela música ali, eu criei ela. Já está com uns... Uns cinco a seis anos atrás. E aquela música estava arquivada, parada lá, né? E aí, ele, essa semana, me chamou para gravar. E a gente não estava ensaiando, não tinha treinado nada. Aí eu marquei com o cara. Marquei no domingo, não sabe mais se foi gravar. Sem ter ensaio, sem nada. E talvez a Múti não vai gostar, porque ela precisava de um pouco mais de ajuste. Mas, pela empolgação que ele estava para gravar, eu simplesmente vi o gosto dele lá. O meu também, que eu queria cantar mesmo. E a gente colocou. E eu creio, espero que o povo comente aí, compartilhe. Quem sabe, seja essa no sucesso. E se não for, mais vai vir outra por aí. Mas, assim, eu olhando bem, assim, lá no seu canal, né? Vi que está tendo um engajamento bom naquela música que você fez com sua esposa. É, o Piseiro e o Interior. Aquele Piseiro ali foi uma inspiração que eu tive aqui em casa também. Eu tive a inspiração tão boa que eu chamei até a minha esposa para cantar comigo. E eu tive uma dificuldade de desempar a gravar aquela música. Não por causa da letra, né? Mas por causa que ela é evangélica, né? E ela ficou com aquele receio do povo questionar e tudo. Mas como eu também sou um evangélico, né? Porque eu não estou hoje indo para a igreja, mas tenho o termo de Deus na minha vida, no meu ser. Então, toda a minha caminhada é sempre Deus na frente, cabeça erguida. Eu não estou, assim, tentando destruir ninguém, casamento de ninguém. Apenas eu faço. É um dom que Deus me deu e eu tenho que usar, né? Deus me deu esse dom. E aí eu só tive essa dificuldade nessa música porque ela era evangélica, né? E não queria participar. Mas aí depois ela entendeu que ali era uma forma de trabalho meu, que a letra não tem nada, né? De sacanagem, que a letra é normal. E aí foi a dificuldade, como você perguntou ontem, eu só tenho alguma dificuldade. A dificuldade que eu achei nas músicas, eu lembrei agora que foi essa, por causa desse sentido. Muitas críticas? A gente tem críticas por todo lado. A gente teve umas criticazinhas dessa daí e tudo, mas depois a galera entendeu, né? E a gente procura, assim, um setor de trabalho e dependendo da profissão que a gente vai erguer, a gente tem que ver as palavras, né? Tem muita gente menor que vai ouvir, tem muita gente que é evangélico, né? Que vai dar uma comentada e tudo. E a gente leva, assim, eu levo a minha vida como uma forma de profissionalismo. Eu sou um profissional, eu não posso escolher certas músicas para cantar, assim, não. É o que o público pediu. O público pediu e a gente, como cantor, tem que levar para eles, né? Num caso assim, outra pergunta, né? Se você fosse chamado agora para fazer um show? Eu estaria disponível, né? Não treinado completamente, porque, como você me fez essa pergunta lá atrás, com dificuldade da vida, né? Que a gente está sempre mais parado do que trabalhando, aí chega certo tempo que a gente desanima e para de gravar, para de ensaiar. Eu mesmo ia fazer um ano, né? Um ano que eu estou desativado, o modo meu acidente da cirurgia. Aí, depois desse ano, foi que essa semana eu vim gravar essa música agora que a gente colocou aí, sem ensaio, sem treinamento, sem nada. Mas, deu certo, a gente conseguiu gravar. Não da forma que a gente queria mesmo, mas gravando. E a gente faz o que a gente está podendo no momento, né? A gente não tem empresário, não tem diretoria, né? Para erguer a gente e tal, dando aquela ajuda financeira, ajuda, né? Todo labial, como você vai decifrar as leis, todo mundo e tudo. Então, tudo isso aí que a gente faz, cara, a gente faz com a coragem da gente e a força e a vontade da gente mesmo. Isso aí. Então, gente, acaba por aqui, né? Encerramos o vídeo com Carlos Lima e sua família, sua filha, né? A esposa está logo ali gravando, pintado do lado. São pessoas, assim, reservados, né? Um pouquinho, né? E eu até entendo, né? Porque eu já fui muito assim, muito na minha reservada. A social tem me ajudado até hoje. Eu me desarrar um pouquinho, né? Então, encerramos por aqui. Tchau, gente! e aí